A prefeitura de Nova Mutum deu início no último final de semana a aplicação de doses da vacina contra a raiva Dezenas de mutuenses aproveitaram o domingo de sol e levaram seus cães e gatos para serem vacinados Nossa equipe acompanhou dois pontos de vacinação o da escola Carlos Drummond de Andrade e também do PSF Flor do Cerrado Nós estamos com quatro pontos de atendimento espalhado pela cidade e a gente espera que as pessoas dessas regiões que estejam prestes desses pontos venham até nós trazer o seu animalzinho para ser vacinado Como que tem sido a movimentação aqui na Carlos Drummond nessa manhã e nas outras escolas também? Tem sido muito tranquila Como esse ano nós dividimos em duas rodadas nós temos apoio dos brigadistas para controlar o fluxo de movimentação de pessoas tem sido muito tranquila, está tudo ocorrendo dentro da normalidade A vacinação ainda é a medida mais eficaz contra a raiva doença que pode afetar a maioria dos mamíferos Provocada por vírus, a doença é infecciosa e pode ser transmitida pela saliva dos animais domésticos quando o vírus se aloja em ferimentos ou lesões Vocês vieram na manhã desse domingão vacinar o gatinho contra a raiva é importante, né? É muito importante, ainda mais eles que a mãe teve cinco e daí agora nós vacinando eles a gente vai poder doar para as pessoas que querem que nem a gente mora de aluguel, não pode aí a gente cuida e vai entrar no site da APAM para o pessoal poder estar fazendo a adoção deles É muito importante para o bem deles, né? O animalzinho da gente faz parte da família É importante vacinar os bichinhos para ficar tudo em dias, né? Ao longo dessa semana a vigilância ambiental que fica na Avenida dos Pavões terá um ponto fixo de atendimento para vacinação No próximo domingo, dia 23 de agosto a aplicação da vacina antirrábica continua na escola Cecília Meireles na quadra da escola 4 de julho no PSF Beija-Flor e PSF Primavera E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?